Esse jogo contra o Bragantino é um jogo importante, é aquele momento de voltar a ganhar moral. Existe vida após uma derrota? Pelos dois jogos que nós fizemos, eu falo pra você, cara. Pô, você acha que é impossível? E como existe? Sem tempo para lamentar, o Bahia já tem um confronto importante pelo Brasileirão no domingo. O Red Bull Bragantino é o adversário da vez. Se continuarmos assim, dia após dia, se formos ajeitando, cada virada de ano tentando melhorar, eu tenho certeza que o Bahia vai progredir. Mas eu me sinto orgulhoso do trabalho, do progresso, de ver um time que joga, que joga, põe a bola no chão. Eu acho que tem coisas ainda que a gente pode ajustar, melhorar. Na décima quinta posição, a equipe paulista vive um momento de baixa na temporada e já não vence a sete jogos. O jogo será em Bragança, estádio que o Bahia já visitou 16 vezes e nunca venceu. Foram nove vitórias do Bragantino e sete empates. O tricolor disputa a posição diretamente com o São Paulo e Cruzeiro. Atualmente o Bahia é o sexto colocado, mas a depender dos resultados, pode encerrar a rodada em quinto ou em sétimo. A bola rola às seis e meia e nada como vencer bem para esquecer um pouquinho do que aconteceu quarta-feira. Onde está escrito que é impossível? Bora, Baleia! Esse número aí pode ser quebrado, né? Bahia não consegue vencer lá. Ah, mais um tabu, né? Eu nem acho que pode ser quebrado. Eu nem sabia desse tabu negativo lá. Eu acho que vai ser quebrado. Péssimo, né? Vai ser quebrado. Que número horroroso. Eu acho que o momento é esse, viu? Porque o Bragantino não vem bem no Campeonato Brasileiro, já esteve ali em cima brigando pelo G4. Hoje está começando a preocupar com o rebaixamento, né? São nove jogos. Teve um jogo que ele ganhou nos pênaltis, mas foi desclassificado. Acho que foi para o Corinthians, não sei. Então, assim, vem num momento muito ruim. É o momento do Bahia chegar lá e jogar. O CN é time principal, bota os melhores, né? Para fazer o jogo, precisa ganhar esses três pontos. O Bahia voltou para o jogo dentro da Série A. Então, eu acho que é um adversário desse momento que o Bahia leva um favoritismo, assim, Juliana, mais tranquilo para esse jogo. 2 a 0, Bahia. 2 a 0. 2 a 0, Bahia. Nilson Luiz. 1 a 0, Bahia. Estou acreditando mais que você, viu? 1 a 0 é meu placar também. 1 a 0, Bahia. 2 a 0, Bahia. Acho que está ótimo. Três pontinhos na conta.